Agora a segunda rodada. Como eu mencionei no começo deste bloco, o novo ministro-chefe do GSI, o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, disse ser contra a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, por achar que ela é discriminatória, já que só valeria para os militares, em vez de abarcar também outras carreiras, como os diplomatas, como eu já citei também. Tardelli, mudar a Constituição para incluir os militares é discriminação? Não. Discriminar é outra coisa. Discriminar é proibir arbitrariamente. Nós estamos dizendo que há uma determinada categoria de indivíduos que quando entrar na profissão de militar, como cuidam os juízes, como se cuida dos procuradores, como se cuida dos promotores, do Ministério Público, já se sabe, ele entrou num lugar em que ele não vai poder ser político. Se ele quiser ser político, ele tem que sair. Não há discriminação aí. Discriminar é outra coisa. Discriminar é proibir arbitrariamente. E por que não se pode ter, e por que o militar não deve ter vida política partidária? Porque quando a gente fala em política, a gente fala em política partidária. E o Poit sabe disso, da inconveniência de você ter um militar de comando ou não. Dentro de qualquer partido político, qualquer um deles, independentemente do partido que seja, os militares são suprapartidários. Ou são além dos partidos. Eles transcendem aos partidos. Nós não podemos, porque a gente corre o risco, e esse risco agora é presente, nós vimos no 11, no 8 de janeiro, quantos militares estavam mobilizados para a ruptura institucional. Porque eles começaram a ter um viés político partidário grave. Isso não pode ocorrer dentro da força. As forças armadas, elas têm que estar acima e fora dessa situação. As forças armadas, as polícias militares dos estados. E eu falo das polícias militares, querido Poit, porque as polícias militares dos estados representam o poder militar local. Para a população, a justiça, muitas vezes, ela se confunde com a viatura da polícia militar que está parada em determinado local. Essa polícia militar também tem que ser suprapartidária. Porque as tensões dos estados são, às vezes, maiores do que as tensões nacionais. As tensões locais. Nós precisamos criar, olha, você vai entrar para a polícia, você vai entrar para as forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, então você sabe que você não pode ter filiação político partidária. Se eu quiser ter, você vai sair. Aí segue a tua vida. Enquanto você estiver aqui dentro, não. Muito bem, a mesma pergunta para o Poit. Mudar a Constituição para incluir militares é discriminação? Também acho que não é discriminação, Lu. O Tardelli usou um exemplo ali, uma forma de dizer que no popular é o combinado não sai caro. E para uma função de Estado, como a gente já estressou bastante esse assunto no primeiro bloco, seria interessante que ele não tivesse uma participação política. Aliás, Tardelli, vocês estão nos acompanhando, já existe normas e leis dentro da polícia militar, por exemplo, que você não pode se manifestar politicamente se você é um soldado ativo, ou em manifestações. A gente teve até casos na gestão do governador anterior, de um soldado que foi numa manifestação, fez qualquer coisa lá e foi afastado da tropa. Então, isso já existe. E volto a dizer, Tardelli, eu tenho um orgulho enorme da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por isso que faço uma defesa ferrenha aqui, mas andei demais esse Estado. É uma polícia aqui extremamente mal remunerada, comparado aos desafios e comparado às outras polícias. Precisa de mais reconhecimento e acho que é um dos exemplos para todo o nosso país. Volto a dizer isso. Agora, Tardelli, quando você disse também, eu queria até entender melhor a sua fala, quando você falou da quantidade de militares mobilizados para alguma ruptura institucional no dia 8, acredito que você estava se referindo aos áudios daquele major, o cara que é ex-major, inclusive, que foi expulso do Exército, que é um contingente pequeno, perto de um Exército que, para mim, agiu corretamente. O tanto de gente que tinha na frente de quartéis pedindo, SOS e Forças Armadas, eles foram firmes. O próprio general do Exército, a gente viu pelos áudios. Tentavam, um ou dois lá que tentavam trocar áudio, não, tem que convencer o general, tem que convencer o presidente, e ninguém foi convencido a nada. Sabe se escutaram esses áudios ou não. A gente já debateu muito isso no grande debate. Então, só esclarecer esse ponto, porque eu não vi um contingente de militares prontos para dar uma ruptura. Eu vi meia dúzia de áudio aí, que é o que eu falei anteriormente no outro bloco, que a gente só não pode escutar, dar ibope, bater palma para esses doidos, dançar e mandar esses áudios golpistas, porque nem o presidente, ex-presidente, e nem o general da tropa deu trela para esse tipo de conversa. Eu acho que o exército agiu como tem que ser no papel dele e não deu trela, não foi lá, olha, dá razão para quem estava pedindo qualquer ruptura. Tardelli. Ah, Poet, eu gostaria de ter essa tua visão, mas, infelizmente, a gente viu ao longo de quatro anos, quatro anos, uma mobilização militar intensa, não da cúpula militar, não estou dizendo dos ministros, mas a base militar, há muito dela cooptada pelo bolsonanismo. Até hoje a gente sofre isso. É um resultado, é uma consequência nefasta dessa politização das forças. O que ocorreu, a quantidade de militares que o Bolsonaro incorporou ao seu governo foi inédita, até para os níveis e ciclos militares de governo. Não havia nenhuma secretaria onde não houvesse militar. A Secretaria da Saúde foi praticamente dominada, foi militarizada. E o resultado foi desastroso. Nós tivemos 700 mil pessoas mortas na pandemia. Nós tivemos os militares entrando no Ministério da Educação, criando as escolas cívico-militares, que é uma concepção de caserna dentro do processo pedagógico altamente questionável. Então, a politização, a participação dos militares na política foi, e repito, desastrosa, seja do ponto de vista do interesse público e seja também do ponto de vista até das próprias forças. Nós precisamos das forças militares. É imprescindível que as tenhamos. Nós não podemos viver sem polícia militar nos Estados, não podemos viver sem as Forças Armadas no ente federal. Por serem tão imprescindíveis, elas não podem ser contaminadas ou estar próximas dessa contaminação. É uma questão de prevenção, é uma questão de assepsia institucional. A bactéria do poder político pode ser fatal para as forças militares, estaduais ou federal. Muito bem. Poit? Acho que esse foi um tema que a gente acabou entrando praticamente em consenso, né, Lu? Que é salutar para o país não misturar. E eu vou dizer, Tardelli, que eu não acho que esse tema vai ter tanta polêmica para passar na Câmara. Posso estar enganado, tá? Não conversei com colegas deputados antes de vir aqui no programa. porque pela minha experiência de ver a conduta de militares, tanto em Brasília, né, os contatos que eu tive lá em Brasília, como aqui em São Paulo, com a polícia militar, eles têm já uma conduta, e aí eu estou falando da maioria, tá, Tardelli? Porque todo lugar vai ter um desgarrado, né? O que a gente chama lá na estatística de outlier, né? Um cara lá que sai da distribuição normal estatística ali e é uma exceção. Mas a conduta dos militares, para mim, é irretocável, Tardelli. A conversa que eu tive ao longo das minhas experiências com gente do Exército e com polícia militar, com diferentes comandos do governador ou do presidente da República, mas eles respeitam a hierarquia. E olha, isso é conversa com um e com o outro, às vezes ele tem até ideologia diferente, não gosta do cara que está comandando, não gosta do político que está à frente, mas ele respeita a hierarquia. E isso é algo louvável, da disciplina e da hierarquia ali. Então, gente, o tema que está proposto aqui, acho difícil a gente entrar em alguma oposição aqui, viu, Lu? É melhor não misturar a carreira de Estado com política, né? E aí, quando a gente fala daquela política de governo, né? Ou um político estadista. O estadista é aquele que olha para frente, tem projetos plurianuais, olha para o futuro do país, além do seu governo. O governista é aquele cara que só olha ali, os quatro anos e tenta se reeleger, e toma decisões e usa a máquina para si e não para o país. A instituição dos militares são uma instituição de estadistas. Você tem 20 segundos, Tardelli, e eu tenho uma outra rodada aqui, que talvez vocês discordem um pouco. Vamos lá. Não, eu não... Então, vamos para a próxima rodada. Eu acho que não tem grandes coisas a acrescentar, não.